Eu acho que o time teve uma transformação, transformação de atitude, transformação de confiança, eu acho que de confiança é mais importante, eu percebo nos treinos que eles estão confiantes, confiantes que podem ir mais longe, então vamos tentar, é difícil eu sei, vamos enfrentar um time de muita tradição, de bons jogadores, excelentes jogadores, foi um dos times que mais investiu, então a parada vai ser dura, mas vamos nos preparar para tentar ultrapassá-la. O que muda, se alguma coisa muda nos treinos, qual que é essa fórmula para tentar a vitória? A fórmula não muda, a dúvida existe na parte da frente, estamos estudando junto com a comissão técnica para ver a melhor formação para se enfrentar o Palmeiras, na parte da frente. Então a dúvida nossa, por enquanto, é essa. Temos cinco jogadores para definir três posições, que são Wesley, Diogo, Rodrigo Andrade, Zé Roberto e Vitor. Essas são cinco jogadores que a gente tem um pouquinho de dúvida ainda para ver qual seria a melhor formação para fazermos nesse jogo contra o Palmeiras. Uma dessas pode ser o Vitor, a entrada dele no último jogo te agradou? Ele é um suporte candidato? É, o Vitor entrou contra o São Paulo, taticamente foi perfeito, foi no primeiro tempo sacrificado por ter que marcar a passagem do Hudson pela lateral, mas no segundo tempo estava mais solto, nós mudamos um pouquinho em algumas vezes a marcação da passagem do Hudson com o Bruno Costa, então ele ficou mais por dentro e mais perto do gol e assim seu rendimento melhorou. E no jogo contra o Mugimirim também, teve um bom, fez um bom jogo, fez mais um gol, está confiante, então pode ser ele também. Também, pode ser. O Reza, então a gente vê que você tem uma dúvida do meio para frente. Do meio para trás já está tudo definido, volto ali, o Gimenez fica na trinca de volantes ou ele atua na lateral? Na lateral. Na lateral. É. Aí fica Liel, André Rocha e Bruno Costa ali formando a trinca. Isso. Exatamente. Fica Gimenez, Eli, Alisson e Denis. Os três volantes. Esse esquema, pelas características de Zé Roberto e Rodrigo Andrade, que é uma das suas dúvidas, tem alguém que larga na frente ou você não tem? Porque é um artilheiro, o outro vem jogando bem. Verdade. E a sequência do Rodrigo Andrade tem sido mais constante do que a do Zé Roberto. Então, tem alguma coisinha que leva para o lado do Zé Roberto, tem alguma coisinha que leva para o lado do Rodrigo Andrade. Tem a possibilidade de... Pensei em jogar os dois e jogar alguém pelos lados. Vamos ver. É por isso que no jogo contra o São Paulo, no segundo tempo, deixamos o Rodrigo Andrade e o Vítor um pouquinho mais à frente. E no jogo do Mogi Mirim, o Zé Roberto e o Vítor um pouquinho mais à frente, fazendo duas linhas de quatro. Daí que surgiu a minha dúvida, porque contra o São Paulo aqui defendemos no 4-1-4-1, na hora de defendermos. E lá em Mogi ficou melhor defendermos no 4-4-2. Eu tenho assistido os jogos do... recente do Palmeiras. A formação do Palmeiras, pelo vídeo que nós assistimos, é a mesma que a do São Paulo. Então, existe um pouquinho de dúvida aí na frente. Em relação aos pênaltis, isso vem lá e chega. Vocês vão treinar pênaltis hoje ou não? Isso. Hoje o palco é isso? Isso. Nós vamos treinar pênaltis, nós vamos fazer um treinamento técnico e depois vamos fazer cobrança de pênaltis. Reis, com relação ao Palmeiras, a gente sabe que tem jogadores excelentes no banco e entre os titulares. O banco, vou citar dois aí, Cleiton, Xavier e Valdívia. De certa forma, os dois não estando 100%, digamos assim, né? É uma pequena vantagem, digamos assim, para o Botafogo? É, pequena vantagem porque a técnica desses dois jogadores, aliada a uma boa performance física, ele estaria completo, né? Se falta alguma coisa, aí cai nessa vantagem, mas que não é muita, né? Porque são jogadores inteligentes que, se porventura o Oswaldo quiser usar apenas 20, 30 minutos, eu acho que eles estão numa forma física, eu não digo ideal, mas para jogar apenas 30 minutos, eu acho que eles conseguem facilmente. Agora, para jogar 90, aí fica um pouquinho mais de dificuldade para eles na condição física, né? Então, pode ser uma vantagem nesse sentido, mas já que eles vão ficar no banco, se é que vão ficar no banco e entrar depois, eu acho que não deva ter problema algum para eles, né? O Régio, você também está tendo um cuidado para definir não só a equipe titular, mas quanto o banco de reservas, porque no jogo desse, se você mata ou você morre. E, dependendo do resultado, você precisa de atacantes, precisa de volantes, zagueiros, conforme for a partida. Você também está tendo esse cuidado? Claro, mas eu acho que isso é em todos os jogos, né? A gente tem que fazer o balanço, às vezes tem algum jogador que está sentindo alguma coisa, tratou, está sem dor, mas corre o risco de, por exemplo, ter um estiramento muscular. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. E é lógico, como é diferente o Paulistão do brasileiro, que o brasileiro pode pôr mais jogadores no banco, a gente tem que ter esse cuidado. Assim como o Botafogo, o Palmeiras tem jogadores de qualidade que podem definir a partida em um ou dois lances. Como parar o contra-ataque do Palmeiras? É um contra-ataque, inclusive, muito rápido. Eu vi contra o Mugimirim a saída do Robinho, do Dudu, do Rafael Marques, do Cristaldo, ou mesmo se jogar Cleito Xavier, ou mesmo se jogar Valdívia. É uma transição rápida, né? Vai ser dito isso a eles, para a gente tomar muito cuidado nesse aspecto, né? A gente tem que estar atento, mais atento do que foi com o jogo do São Paulo. Nós temos que nos basearmos pelo jogo do São Paulo. Se entramos totalmente ligados e fizermos um bom jogo, nós temos que entrar, no mínimo, dessa forma que enfrentamos o São Paulo. Se não, vai ficar cada vez mais difícil. Obrigado. Obrigada. E aí örjame